Este acidente aconteceu no final da manhã de hoje, por volta das 10 horas e 40 minutos, entre as ruas Pedro José da Silva e Fiorello Zandoná. O condutor desta motocicleta perdeu o controle e colidiu numa árvore. O encontro destas duas ruas vem chamando a atenção dos moradores próximos aqui do bairro Santa Terezinha. Em poucos dias, muitos acidentes. Somente nesta semana, com este, onde o motociclista bateu contra esta árvore, foi o terceiro da semana. Há poucos dias, num domingo pela manhã, eu mesmo estive aqui, acompanhei outro acidente onde um carro, uma condutora, perdeu o controle do seu veículo e bateu contra um caminhão que estava estacionado nesta mesma rua, a poucos metros de onde estamos. A gente fica aqui entendendo o que está acontecendo neste cruzamento na área urbana de Pato Branco. No acidente desta manhã, o motociclista foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento pelo SAMU.